Oi gente, vamos gravar aqui a tag maquiagem sortida Então, é assim, a gente vai, a gente escreveu nos papelzinhos maquiagem Que está aqui em cima, não dá pra vocês verem Tá a bagunça ali? É E aí a gente vai, a gente vai ler aqui, no celular que não dá pra ver nada A gente vai ler e vamos ver o que vai dar a nossa tag, né? Então vamos lá Uma mulher sexy tem sempre lábios bonitos, coloridos e hidratados Comece a make usando nos lábios Vamos ver Então, vamos à sorte O que que eu vou passar nos lábios, cara? Um rímel Já começa bem Linda, maravilhosa Eu vou passar ali Gente, enquanto eu passo o rímel na minha lábios, ela vai ser tchau dela Vamos ver Tchau, 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 tchau Tô olhando ali que tem um espelho Batom Na boca Deixa eu ver esse negócio aí Batom A gente não dá pra vocês verem, mas tá escrito batom aqui Não tive sorte A gente vai passar e já volta Isso Já te voltei Tá perfeito Aí eu tive muita sorte Agora começamos por mim Agora começamos por mim Para uma carinha saudável Dê pinceladas na bochecha com o que, minha filha? Eita Eu tô mais cateína Lápis de sobrancelha E é preta ainda Meu Deus Eu vou comprar isso Peraí, gente Olha, gente Ela já Ela é maravilhosa Tô perfeito Olha o meu agora Vamos ver O celular não para É, celular, assim, que bom Bem, dona É Blush 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 Eu tive sorte Agora ela também Viu? E nós essa com preta ainda Vou passar e já volto Voltei Uma nem parece, então É Ó Agora é hora de arrasar Retire o papel e descubra Que produtinho será usado nas pálpebras E esse ferro? Peraí Não, esse daqui Pó Nossa, meu Pó Eu queria passar sombra Nossa, eu tô perfeita, né? Eu tô maior Pra baixar, minha querida Deixa eu baixar Nós usamos baixinho, então dá tudo mais gosto Só que ele é mais Fica quieta, bafo casa Agora você tem Sorteia aí Sorteia aí, minha querida Porque eu vou passar meu pó Meu pó é mais branco do que minha pele É fantasma Ela fica uma fantasmia Uh Muito maravilhoso É, perfeito Agora vai ser perfeito Eu tenho até medo, gente Do que que eu vou pegar Nossa, pode ser aquelas bruxas Rímel Ai, meu Deus Você vê o... Rímel, gente Não, e ela? Sério Repre, gente Rímel Eu vou ter que passar isso, amor A gente vai passar isso, eu termino E aí, gente Ó, voltamos Tô na frente, tá? Olha, meu Ela tá perfeita Perfeita? Fora que fomos passar ali A maquiagem foi no chão, né? Tipo, detalhe Detalhe Tenha sobrancelhas de diva, pelo amor de Deus De diva, minha filha Sorteia de vassoura Sorteia... Ai, não sei na onde Sorteia de vassoura, gente Sobrancelha Não esqueça de retocar a sobrancelha Utilizando um dos seus produtinhos surpresa Agora vai ser você, né? É Eu só cato coisa ruim, não cato coisa boa É Quem tá com o cu? Tá com o chete E rima no zóio Lápis Assim, é bom Mas o meu lápis é preto Porque eu não achei o marrom Então, gente, vou ter que passar, minha filha E ainda o delineador pulsou ainda Que eu não tenho lápis, Marcelino Agora eu vou mostrar, minha filha Eu tinha, mas acabou Vamos mostrar, minha filha O que eu vou passar? Ah, é Pera, minha filha Pode pôr o negócio aí Espera Vou passar Ai, meu Deus do céu Tá parecendo aqueles bichos, sabe? Olha, é o lápis Maravilhosamente Bu Gente Oi, voltamos Não, a senhora não ficou tanto Mas ela é minha A minha tá péssima Olha, olha só Nada pior Que sair aí com olheiras, né? Orelha, olheira Cubra a zonera Um pouquinho mágico Produtinho mágico, minha fé Vai Vai na sorte Vai na fé Me proteja, senhor Base Uhul Base Qual que é a base aqui, minha? Essa? É Vou passar e já volto, gente Enquanto isso Eu passo Corretivo Aê, querida Vou passar e já volto Hello Bom, gente Próximo Próximo e último, né? Não É Escolha o próximo produto Para afinar o nariz E fazer o contorno Do Bodega do rosto Porque já tá uma bosta Vai piorar mais Tá parecendo o Chunk aqui Ela é muito gótica, gente Eu amo preto, gente Uhul Vai na fé Minha amiga, toma sua mentira, mãe Bu Bu, gente O que que a gente pegou? Eu catei base E eu catei pó E o pó é mais branco do que a minha pele Que tá aqui Olha aqui Imagina a pele dela Baixa aí na pele Imagina a pele dela Eu vou passar e já volto Meus amores Gente Passando Passando Eu quero que você curta muito esse vídeo Lembrando Vou postar no face Vou postar no face Piquinha Eu te amo, amor Falcione Chegou Tá bom Gente, tchau E aí, gente? Tomas maravilhosas O que você achou? Você sairia com uma maquiagem assim? Eis a pergunta Eis a questão Eu não saio, né, querida? Porque eu Nem eu Pela Gente Então, gente Se vocês gostaram Deixa a resposta nos comentários Se você sairia ou não Com uma mic desse jeito Mic, minha filha Não é mic E vai logo Então, gente Se vocês gostaram Curta bastante Porque a gente tá passando mico aqui Demais E também Se inscreva no canal Se inscreva Comentem bastante Mas não é pra xingar o de gótica, tá? Porque eu não sou Minha gótica Obrigada, gente Tá bom Então é isso, gente Se vocês gostaram Já falei tudo que eu tinha de falar Então Beijo Tchau Bye